O Cucu Os ovos na tua casa Senão depois tem de cuidar Dá de comer e ensinar O Cucu quer bater a asa Dizem Cucu que é malandro Dizem Cucu que é ladrão Cana pura e voar Toma segunda intenção Tem cuidado passarinho Não há o Cucu pousar Põe em cima do teu ninho Para depois-te o roubar Se vês o Cucu a voar Põe-te a espreitar Para o passarinho Põe-te o ladrão do Cucu Anda aí por este mundo Sem nunca fazer o ninho Põe-lhe o Cucu a rondar O teu ninho para deixar Os ovos dele lá dentro E depois-te o cucu a rondar E tu pode trabalhar Tens que lhe dar o sustento Dizem Cucu que é malandro Dizem Cucu que é ladrão Cana pura e voar E voar com a segunda intenção Tem cuidado passarinho Não há o Cucu pousar Põe em cima do teu ninho Para depois-te o roubar Põe-te o ladrão do Cucu que é ladrão Dizem Cucu que é ladrão Dizem Cucu que é ladrão Dizem Cucu que é ladrão Cana pura e voar Com a segunda intenção Tem cuidado passarinho Não há o Cucu pois há Vai em cima do teu ninho Para depois-te o roubar A Cucu que é ladrão O que é isso?